Então gente, tudo bem com vocês? É Rosquinha. Esse vídeo era pra ter saído dia 13 de abril, mas o que acontece? Não deu tempo e eu não consegui editar antes disso. Então esse vídeo acabou saindo hoje, entendeu? É que a garota, né, ela pediu pra eu fazer uma smear do TxT, que o aniversário dela já tava chegando. O aniversário dela foi dia 13 de abril. E eu sinto muito por não ter postado nesse dia, mas é porque eu não consegui, de verdade. Mas eu tô postando agora, então vai ser meio que um presente atrasado. Então beijo pra vocês e bom smear, gente. Ai, foi em qual dessas casas? Ai, se eu tô perdido. Não sei quem me pediu uma sessão de foto. 92, 93... Ah, 94. Só pode ser aqui. Oi, é... Aqui é... Uau... Quer dizer... Desculpa, moça. É... Aqui... Que me contrataram pra fazer uma sessão de fotos? Ah, que bom. Então, seu nome é Sene? Ok. Eu sou o Tio Sobin. Ok, então podemos começar? Já está pronta pra sairmos? Tá, por onde vai querer começar, senhorita? Ah, de chamar apenas de Sene? Ok. Por onde começamos, então, Sene? Traça? Tudo bem, vamos lá, então. Ótimo. Agora, senta ali no banco. Isso. E faça uma pose. Pronto. As fotos estão ficando lindas. Agora, encosta naquela árvore e olha pro lado. Isso. Uhum. Você é muito fotogênica. Isso facilita o meu trabalho. Agora, pega aquela flor e coloca na frente do seu rosto, por favor. Isso. Perfeito. Bom, foi ótimo ter uma modelo que nem você, Sene. Eu te mando todas as fotos amanhã, tá bem? Ah. Meu, seu fofo. Obrigado. Bom, eu já vou indo, então. Se quiser me chamar de novo, já sabe o meu número. Tchau, Sene. Ela é maravilhosa. Ah, oi, Sene. Pelo visto, você me quis de novo, né? Nossa, você tá bem bonita. Onde você quer tirar a foto hoje? Sorveteria? Tá bem, então, vamos lá. Nossa, sorvete de foto é muito bom. Ah, não, que isso. Eu pago o meu. Não precisa, Sene. Tá bom. Já que existe... Eu vou começar a tirar as fotos, ok? Continua comendo o sorvete. Ah, você é fofa. É, bom, agora você pode... Ah, Sene, o que você tá fazendo? Não, eu gostei só, fiquei meio surpreso. Ah, eu tô vermelho. Ah, talvez. Bom, eu vou continuar tirando as fotos. Essa eu vou guardar pra mim. Ah, nada. Ah, ei. Por que que eu tô rindo? É que você tá com o canto da boca sujo de sorvete. Não, não. É o lado esquerdo. Ah, espera. Deixa que eu tiro. Pronto. O que foi? Por que tá me encarando? Lindo? Ah, obrigado. Ah, tem certeza, Sene? Tá bem, eu entro. Conversar? Sobre o quê? Ah, tá bem. Eu vou te esperar aqui no sofá. Oi, e aí? Queria falar sobre o quê? É, eu também gostei muito de te conhecer, Sene. Hum? Como assim? Eu... Não tô te entendendo. Ah... Ei, Sene, o que que você tá... Por que que você fez isso? Ah... Você gosta de mim desse jeito? Ok? Isso foi literalmente um tapa na minha cara agora. Porque... Eu meio que gosto de você desse jeito também. Só não disse nada porque nos conhecemos há pouco tempo, né? Hum? Que dia é hoje? Ah... Bom... Não sei. Por quê? Quê? Ah... É seu aniversário? Nossa, é porque... Não me disse antes. Parabéns, Sene. Ah... Por isso você quis marcar tirar meus fotos hoje também? Puxa, eu nem sabia. Ah... Se tivesse medido, eu teria comprado algum presente pra você. Mas... Acho que sei que presente te dá. Vem cá. Eu te amo. Desculpa, eu... Ai, droga. Eu disse sem pensar. Ai... Também me ama? Ai, que bom. Achei que tava sendo rápido demais agora. Hum? Quer que eu durma aqui? Tem certeza? Eu posso ir embora. Eu não quero ser um incômodo pra você. Não, você? Tá bem. Eu durmo aqui com você. O que foi que você tá me olhando assim? Ah, eu... Sou gostoso. Obrigado, safadinha. Mas lembre-se que nós só vamos dormir, tá? Eu vou apagar a luz, tá bem? Eu não tenho espaço. Isso. Ai, que eu tô morto. Ei, que audácia é essa, hein, garota? Tô brincando. Pode ficar. Sene. Eu posso te perguntar uma coisa? Ah, para de rir. É sério. Pare, Sene. Para de rir. O que a gente vai ser agora? O quê? Namorados? Não, eu... Eu quero, mas... Não, acho que tá sendo rápido demais. Então? Ah, então tá bem. Então podemos ser namorados. Ah, eu tenho que pedir? Sério? Tá bom, Sene. Deixa eu me preparar aqui. Sene, desde a primeira vez que eu te vi, tu mexeu com meu coraçãozinho. E eu não imaginava que íamos estar assim juntos no dia do seu aniversário, prontos para dormirmos juntos. Então... Lá vai a minha pergunta que eu só fiz uma vez para uma garota quando eu tinha 13 anos e eu terminei com ela depois de uma semana. É, eu tô enrolando, mas é porque eu tô nervoso. Enfim, Sene. Você quer namorar comigo e ser minha modelo em várias ocasiões? Sim? Perfeito. É, eu namorei por uma semana e terminei com ela. Ai, por que que ela... Ai, porque ela beijava mal e era muito chato. Mas faz parte. Agora, eu tô com uma garota maravilhosa. E gostosa também. Ah, não. Não levanta essa mão pra mim. Sene, largue-se a baju, sua louca. Eu tava brincando. Quer dizer, eu não tava brincando, né? Você é gostosa, mas... Ah, Sene, largue-se a baju. Gente, só tô no final desse vídeo pra falar duas coisas. Primeiro que... Bom, quando for aniversário de vocês, vocês podem ver esse SMR. Ou vocês podem fingir que é aniversário de vocês. E também que... É, na verdade, esse papo aí de namoro com 13 anos que terminou depois de uma semana. Aconteceu comigo. Que eu namorei um garoto por uma semana. No caso, foi duas, mas eu falo uma semana. Porque parecia uma semana. E aí eu terminei com ele, porque ele beijava mal e... E eu percebi que ele era chato. Enfim, um beijo.